A mídia, a imprensa corporativa, eles plantaram, eles só estão colhendo o que eles mesmos plantaram. Eles ficaram anos e anos e anos fomentando o antipetismo, dizendo que o PT era extremista, que o PT era de extrema esquerda, eram quase ditadores, dizendo, inclusive muitos deles faziam artigos semanalmente dizendo que o PT queria impor uma ditadura e em nenhum momento eles se preocupavam em desmentir as fake news contra o PT. Não, nada, deixava rolar. E agora eles estão colhendo. Mas tem uma coisa, eles continuam plantando, eles continuam mentindo, que não parou e não vai parar. Eles continuam plantando mentiras, fomentando a polarização e o antipetismo e dando munição para a extrema direita. Eles continuam fazendo isso, então eles estão colhendo e vão continuar colhendo. E eu vou já falar sobre tudo isso, sobre como a imprensa continua enganando e fazendo esse papel que para o Bolsonaro está ótimo, é uma dobradinha assim, que para eles o Bolsonaro deve estar assim, ó, eu amo a Folha, eu amo o Estadão, eu amo a Rede Globo, eu amo todos eles. Mas antes, se você é contra essa corja aí, se você viu isso tudo acontecer e já estava percebendo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se for inscrito, chama seus amigos, amigas, parentes para se inscreverem no canal. E vamos aqui fazer oposição a esse desgoverno, a gente faz oposição aqui todos os dias. É de graça se inscrever, é um segundo, é só clicar no botão, está embaixo do vídeo, o botão inscrever, clica, está inscrito. Agora vamos falar sobre isso. Ó, um exemplo é a greve dos petroleiros. Para quem não sabe, os petroleiros estão em greve e muita gente talvez não saiba. Se você é de esquerda, provavelmente você sabe. Se você é um cidadão que não liga muito para a política, você não sabe que os petroleiros, mais de 15 mil pessoas estão em greve. É a maior greve dos últimos 10 anos nesse país, é a greve dos petroleiros. Os petroleiros pedem que a Petrobras cancele a demissão de mais de mil trabalhadores de uma empresa ligada a Petrobras no Paraná e pedem melhores condições e pedem que a Petrobras reative as refinarias que desativou. Muita gente não sabe, mas o preço da gasolina no Brasil está alto porque antigamente a Petrobras, o Brasil é alto o suficiente em petróleo, a Petrobras tirava o petróleo, mandava para as refinarias no Brasil, refinava esse petróleo e aí chegava na bomba com um preço justo, R$3,00, R$3,00 e pouco, tinha época que era até mais barato. O ICMS era o mesmo de hoje. Aí o que acontece? A partir do governo Michel Temer, e aí o Bolsonaro ampliou isso muito, muito mesmo, por isso que disparou o preço quando ele assumiu, a Petrobras começou a vender refinarias para empresas estrangeiras que estão explorando o pré-sal. Então essas empresas noreguesas, chinesas, americanas, pegam o nosso petróleo de graça, eles pagaram o preço de banana lá, não pagam impostos pelo petróleo, pegam as refinarias que eram nossas, que eles compraram também a preço de banana, refinam e mandam para o país deles, sem pagar imposto nenhum, estão literalmente roubando o nosso petróleo. E aí o que acontece? A Petrobras pega o petróleo, envia para os Estados Unidos petróleo cru, os Estados Unidos, empresas americanas, refinam esse petróleo, e a Petrobras importa de novo em dólar, pagando o preço de mercado, ou seja, se o preço flutuar, for para cima, a gasolina vai subir no Brasil porque a Petrobras está comprando de volta isso refinado deles, se cair, a gente sabe que não cai tanto na bomba, mas, pois bem, compra em dólar o petróleo já refinado, em vez de refinar aqui, e aí seria um preço justo para todos os brasileiros. O Bolsonaro, ele, com certo apoio da mídia, eu vou explicar como, ele diz que a culpa é do ICMS, que é o ICMS que faz o preço estar tão alto. Se alguém tirar o ICMS do preço da gasolina, quebra o país. Falaram, ah, se não tiver reforma da Previdência, quebra o Brasil. Não, se tirar o ICMS, aí quebra de vez o país em menos de uma semana. Mas o Bolsonaro, sabendo que ninguém vai tirar esse ICMS, ele usa o ICMS como desculpa. Só que tem uma coisa, no governo Dilma, no governo Lula, o ICMS era o mesmo e a gasolina custava 2, 3 reais. E não faz questão nenhuma de desmentir na mesma matéria, não. Faz uma outra matéria que geralmente não tem tanto destaque, porque não é a palavra do presidente, é algum articulista, algum jornalista desmentindo, então vai ter menos destaque. Faz uma outra matéria para desmentir. E aí a palavra do presidente está lá na primeira página, está lá em letras garrafais, dizendo que a culpa é do preço do ICMS. Como não está desmentindo na mesma matéria, e 99% dos brasileiros só leem títulos brasileiros, não foi educado para ler muito, o que acontece fica a mentira. Então a imprensa faz a dobradinha com o Bolsonaro e ajuda o Bolsonaro a propagar as mentiras dele sobre o preço da gasolina, sobre a economia e sobre tudo, até às vezes sobre os ataques que ele faz à imprensa, a própria imprensa dá tiro no pé e coloca as aspas na primeira página e dá microfone para os ataques dele. Porque o bolsonarismo, eles estão usando as verbas da SECOM, 200 milhões de reais por ano, e eles estão, pouco a pouco, financiando a mídia bolsonarista. Se você for nos canais oficiais que contam visitação de sites e pegar a visitação desses sites de direita, de extrema direita, que os bolsonaristas sempre, eles nunca compartilham notícias da Globo, da Folha, da Record, não. Sempre os sites da extrema direita. Você for pegar a visitação deles, está aumentando, está cada vez maior, 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 está muito grande. É o que acontece, como eles estão ganhando dinheiro, da SECOM, dinheiro de todos os lados, o que acontece, eles estão se profissionalizando e eles estão ficando cada vez maiores. Em algum momento, eles vão fazer frente à grande mídia porque eles vão começar a ter uma verba cada vez maior e maior e maior. Então a grande mídia lá no futuro vai ter grandes problemas. A tecnologia está chegando cada vez mais rápido porque importa o mercado financeiro que chegue à tecnologia cada vez mais rápido. E o mercado financeiro quer que as pessoas que ainda não têm internet tenham acesso à internet o quanto antes para que elas possam ser manipuladas pela internet. Porque é de interesse deles, eles precisam manipular essas pessoas. Quando saem pesquisas dizendo ah, nas camadas mais pobres o PT ganhou a eleição, nas camadas mais ricas o PT tem cada vez menos votos. Pense de outra maneira. Olha, nas camadas que não têm acesso à internet e à tecnologia, o PT ainda ganha eleição, a esquerda ainda ganha eleição. Nas camadas que têm acesso à tecnologia há mais tempo, que são os mais ricos, têm acesso à tecnologia desde muito antes da classe média, a esquerda tem cada vez menos votos. Vamos aqui no canal, a gente está organizando e faremos, melhoraremos a comunicação do jeito que podemos. Não temos verba de partido, não temos verba para assessores, esse tipo de coisa que parlamentares, que o pessoal tem, mas a gente vai para cima da extrema-direita do jeito que der com a arma que a gente tem, porque aqui, pelo menos eu e o pessoal que é inscrito no canal, que eu conheço, que eu vejo nos comentários, não tem nenhum covarde, a gente vai para a luta nas redes sociais e onde der. E se você também quer ir para a luta, se inscreve no canal. Se você já é inscrito e quiser ajudar, torne-se membro, tem um botão a partir de R$3 por mês e vamos para cima deles. Falou!